A compositora, a escritora, a instrumentista, ele é completão mesmo. Você escuta coisa nova? Escuto. Bastante coisa nova, sim? Escuto bastante coisa nova. Tem bastante coisa nova interessante? Tem, cara, tem. Tem sim. Nacional, por exemplo. Nacional é difícil, né? É, nacional é mais complicado. Tem, mas é menos. Tem, mas é menos. Aí o que tem de novidade também, de fora, é com... Você vê que tem ali um tempero ali de coisas dos anos 70. Sim, sim, sim. Sim, sim. Tem nada de novo para real. É, é novo, mas não... Não tem nada de novo, né? O novo já nasce velho. Já nasce velho. Já diria alguém que está nessa mesa. É verdade. Sabe-se que tudo que é velho hoje também já foi novo. Já foi novo. É. Mas a pergunta que eu fiz para você, eu queria dizer assim, em relação, não só a esse lado aí que você falou, você falou um lado mais afetivo da coisa toda aí, né? Sim, sim, sim. Mas falando em termos de produção musical mesmo, como é que você vê? Ah, não, aí tem bastante. Para provar facilidade, eu consigo produzir aqui em casa. Basta um pouquinho de dedicação ali e você consegue fazer em casa aqui mesmo. Com um computador e um microfone e um instrumento, você consegue produzir. A tecnologia evoluiu bastante nisso, né? Tipo... Looping. Eu vi um cara na Paulista. Era looping alguma coisa. Ou alguma coisa looping ele. Era só ele, cara. Mas o cara parecia uma banda tocando. Ele gravava uma coisa, gravava outra, gravava outra. A hora que juntava tudo, ele queria soltando. Parecia que tinha uma banda tocando. Era só ele soltando no tempo certinho, cantando, fazendo. E tem muita gente que faz isso. Depois eu dei uma pesquisada no YouTube, né? E tem muita gente que faz isso. Muita, muita gente mesmo. E é um caminho legal. Então, em termos de produção, tem muita coisa sendo produzida. Muita coisa. Muita coisa. Tem muita coisa boa mesmo. Eu ouço bastante coisa boa. Então, eu acho que um dos problemas do YouTube, por exemplo, que é esse lance do algoritmo, né, cara? Porque, assim, como fazer chegar nas pessoas? E não chega, cara. Eu não sei dizer pra você. Você falou... O que você falou aí, você falou de uma maneira bastante otimista. Eu já vejo, assim, cara, de uma maneira totalmente pessimista em relação à música. Porque não chega. As coisas... Se tem alguma coisa que tá legal, que tá rolando, que tá sendo produzida, e em mim ainda não chegou. Eu sei que tem, mas em mim não chegou. Porque, pra mim, o YouTube, se você consome muito o YouTube, ele fica ali viciado naquelas coisas que você sempre vê, né, cara? Robozinho. É. E aí, bicho, puta, é uma merda. Porque... Pô, pra chegar... É difícil, assim, né? Você acaba ouvindo o que tem de mais, assim, de sucesso, o que tá mais... E o que tá de sucesso? É, virou meio que a TV, né? Isso. A TV, tipo, a TV, a rádio, você ouve o que eles querem, na verdade. Não é o que você quer ouvir. Só se você buscar. Mas tem muita indicação, né? Tem muita indicação. Eu vou passar uns negócios legal pra você que eu tô ouvindo. Eu também passo. Bom. São umas dicas aí. É, tem uns negócios diferentes que eu tô ouvindo, assim, que é bem legal. Bem legal, inclusive... Nacional, internacional, varia? Não, nacional não tem muita coisa, não. Nacional teve uma época que era o suricato, que hoje é o vocal do Barão lá, né? Super Combo, que foi na época daquele programa. Super Combo é bem legal, né? Bem legal, bem criativo. Os caras são bem legais. O Scalene. Eu acho que foi essa leva aí de nacional que eu ouvi bastante com ele. Foi essa daí. Mas por conta do programa lá da Globo, né? Sim, sim. Foi ele que... Qualquer era? Superstar. 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 Foi por conta disso mesmo. Mas aí você foi... Nem foram os vencedores, na verdade, né? Eles nem foram os vencedores. Não. O Scalene perdeu pro... Orelha. Alguma coisa orelha. Não é lá? A dupla... Uma duplinha meio... Ah, é verdade, é verdade. É que era um molecadinho legal, assim, né? Sim, sim. Bacana. A proposta era diferente. A proposta era bacana, era divertida, mas não era, né? Não, técnicamente... Não tinha qualidade, né? Não, técnicamente não tinha. Foi pelo apelo popular, né? E o Scalene foi até mais longe do que eles. Depois você nem ouviu mais falar nem nessa molecada aí. Ah! Não, não, não. É, não. Sumiram. Né? Sumiram. O Scalene ainda tem até hoje. Lançaram um disco, acho que recentemente aí, bacana. Eles são conterrâno lá. São de Brasília. São de Brasília, né? O Super Combo eu não sei de onde é, não. Está aqui de São Paulo. É? Eles têm um projeto agora, que ele é a namorada, né? Scatolove, Scatolove, que é o vocal com a namorada dele, do Super Combo, que é bem legal também, inclusive. O cara é criativo demais, o cara do Super Combo. Cara, isso era uma versão, eu lembro do Titãs, pô, ficou melhor do que o Titãs, muito melhor, né? Aquela música... Qual que era a música? O sucesso do Titãs, né? Que... Teve um dos vocalistas que morreram, né? Do Titãs. Ah, é o Marcelo Frommel. Isso, eu lembro que quando ele morreu, tocou muito essa música. Ah, Epitáfia. Epitáfia. Eles fizeram essa versão dessa música. Cara, ficou show de bola. Muito melhor pro Titãs, muito melhor. É, cara, Nacional... Eu ouvi... A Tati vai ficar brava agora, porque eu estava ouvindo o Julia Bee. Julia Bee? Não é nem pela música dela, velho, e nem por ela ser bonita. Não tem nada a ver. É porque a voz dela é diferente pra caramba. Ah, eu sei. Ela tem um timbre diferente, né? É sério também. Não, mas é... É diferente a voz dela. Eu sei quem é. Quando eu ouvi, eu achei estranho, na verdade, o timbre. É, parece que é forçado, né? É. Depois a vem, não. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. É bem diferente mesmo. É. Essa é a minha irmã do Marinho lá, da Jovem Pan. É, do imitador. O André Marinho. O André Marinho. Sim. Mas ela tá ventosa, cara. É ventosa. Ela tenta bem. Ah, ex? Ele é ex? Ele é um bolsonarista arrependido. Eles tretaram, tretaram. Eles tretaram, né? Ele foi um dos responsáveis. Assim, uma boa parte da articulação do Bolsonaro foi na casa dele, né? Não sabia, né? É, o André Marinho. Mas voltando a música... Voltando. É, tá. Ela, eu ouvi bastante, né? Nem pela música dela, que é uma música bem adolescente, assim. Bem, não é uma música... Ventinho, né? É, não é formada ainda, mas a voz dela é sensacional, velho. A voz dela é muito bacana mesmo. Uma voz debochada, assim, sabe? Um jeito de cantar é legal pra caramba. Eu ouvi bastante. Eu acho que hoje, pra você se destacar no meio dessa multidão toda, com todas essas facilidades de produção, eu acho que se você tiver um timbre bem diferente, é o que vai fazer você destacar, cara. Na, na... Falando assim, se o cara, se o artista quer, pretende viver disso, né? Um trabalho autoral e a coisa progredir mais, eu acho que é um, é um, é um dos... Uma das armas, assim. Porque em termos de produção, cara, é isso que você falou. Tá muito fácil. Tá muito fácil. É, se você quiser, tá muito barato também, se for pagar pra fazer isso. Então... Tá muito mastigado já, tá muito... É. Quase tudo pronto. Você pega já, não tem tanta dificuldade pra você fazer. E fora, né, Rosão, que eu... Aí, galera, dos anos 70, né, cara? Falando de Brasil, né? É, a produção dos anos 70 e 80 no Brasil, cara, foi assim, absurda, cara. A mim é muita coisa boa, velho. É muita coisa boa. Vários estilos, né? Não, é, não, você pegar ali... Vamos falar da MPB e o rock, assim. Só a MPB, vai. Nem rock. Vamos falar da MPB, cara. De 70 pra cá, você tem, porra, secos e molhados. Você tem... Aí tem os caras... Aí tem Gil, tem Caetano, aí tem... Nossa, galera, cara, é... A produção é... Os novos baiãs, né? Os novos baiãs, né? Então, a produção é... É... Você tem... Não tem como superar esses caras, velho. Não, não. Pro Djavan. Djavan pro mim é um gênio, cara. É um gênio. Como é que vai superar um cara daquele, velho? Você vai fazer o quê? Você vai escrever o quê? Ou criar o quê, assim, pra... É, a compositor, a escritor, a instrumentista, ele é completão mesmo. Completão, criou um estilo. É... Absurdo, cara. Então, eu acho que... Apesar de todas essas facilidades, quando você olha pra trás, cara, você fala... Por que tu vai dizer? E agora? Você vai criar... O quê? Já criaram tudo, assim. Djavan, em algum momento o Djavan vai voltar essa conversa aqui, cara. Mas não vai ser agora. Em algum momento ele... Já, um momento ele vai... Não vai ser agora. Você vai criar... Assim, um momento o Djavan vai ver. Tchau, dois. Tchau, dois. Tchau, dois. Tchau, dois. Tchau, três. E aí, o quê? Tchau, dois. Tchau, dois. Tchau, dois. Tchau, dois.